Boa tarde, gente. Vamos a mais uma aula, a nossa primeira aula, sobre processos inorgânicos. A matéria e suas características. Quando a gente vai falar sobre matéria, nada mais justo do que falar da importância da química no nosso dia a dia. Vou fazer uma abordagem. Pensem aí, qual é a importância da química no nosso dia a dia, para a nossa vivência facilitar o nosso dia a dia. Vamos pensar o seguinte, você já usou química hoje no seu cabelo? Para algumas pessoas que não têm conhecimento, já falaram, eu não, nunca usei uma química no cabelo. Mas assim, química, pessoal, todas as substâncias que estão ao nosso redor são substâncias químicas. Desde a água, ao molhar o nosso cabelo, um sabonete para tirar as impurezas, um shampoo, um condicionador. E não apenas substâncias que podem vir a agredir mais esse tecido capilar. Ou mesmo um agrotóxico. Quando se fala em química, substância química, pessoas que já remetem outras substâncias que vêm a ser prejudiciadas à saúde. Mas quando nós falamos em química, pessoal, química é tudo que nos rodeia. Seja as reações que acontecem de forma voluntária, que já são naturais, como a questão da digestão do alimento, o amadurecimento de uma fruta. Enfim, o nosso processo, no caso da respiração das crocas gasosas, que ocorrem nos alveolos pulmários. Enfim, né? E a química, querendo ou não, ela facilita, né? Vem para ajudar no nosso dia a dia. Imaginamos hoje a questão dos materiais de limpeza. E, querendo ou não, facilita o nosso dia a dia na nossa casa, enfim, na indústria, nas empresas de forma em geral. Por exemplo, os farmacos, a questão do desenvolvimento de novos medicamentos. Agora que estamos com essa pandemia aí, todo mundo correndo contra o tempo para descobrir uma substância que vem a inibir esse bendito corona, no caso do Covid. Então, e querendo ou não, lógico que tem o auxílio da biologia, da informática, né? Enfim, mas as substâncias químicas que são utilizadas, os processos que são utilizados, é graças às tecnologias desenvolvidas dentro da nossa química, tá? Então, vamos ao básico. Porque, lembre-se, a química é de fundamental importância na nossa vida, tá? Dentro do ato de nós respirarmos, de tomarmos banho, nos alimentarmos, enfim, por exemplo, meio de transporte. Coloca o combustível dentro do teu tanque, do teu automóvel ou da tua motinha, tal, etc. Mas ali vai haver reações de combustão que é para poder fazer com que esse meio de transporte é grande, tá? Então, graças à química. Enfim, são n fatores que, se a gente for ministar aqui, a gente vai passar um bom tempo, tá? Então, matéria e as suas características. Primeiro, o que é matéria, né? O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, plástico, vidro, areia, madeira, ferro, alumínio, cobre, zinco, tubistênio, titânio, glutônio, enfim, né? São várias e várias substâncias, são milhares de substâncias que existem à nossa volta, seja naturais ou artificiais, mas são substâncias, tá? Detalhe, essa matéria, pessoal, ela se subdivide em corpo e objeto. Diz pra só, mas corpo e objeto é matéria? Sim, é matéria. Só que, detalhe, o corpo é apenas uma porção limitada de matéria. Vamos supor, quando tu fala ferro, ferro é matéria. Tu se referiu a todo o ferro existente na superfície da Terra. Agora, se tu fala o seguinte, barra de ferro. A barra de ferro já é uma porção limitada de matéria, só é uma parte desta matéria, que ela ainda não tem um uso específico, né? Porque, assim, uma função, vamos dizer assim. Agora, quando tu fala assim, cadeira de ferro, a cadeira já é um objeto, porque essa barra de ferro, ela pode ser recortada em pedaços menores, pode ser feita uma cadeira, correto? Tu pode cortar essa barra, que é uma porção, em pedaços menores, fazer uma grade pra uma janela. A grade, que já tem uma função, querendo ou não, já é um objeto. Aí, tu pode, por exemplo, falar o seguinte, professor, mas uma barra de ferro pode ser aderida a ela uma função, um suporte. Aí, já é outro detalhe. Quando você fala, ah, o suporte foi feito com uma barra de ferro. Nesse caso, foi uma função atribuída a ela, ela já passa a ser considerada de objeto. Mas, quando tu fala só que um pedaço de ferro, uma barra de ferro, é um copo. Quando ele tem uma função específica, ele é o quê? Objeto. E ambos são o quê? Matéria, porque é tudo que tem massa, volume e o lugar dos espaços. Tranquilo até aí? Energia. O que é energia? Energia é, conceitos em base, é a capacidade de realizar um trabalho, tá? Então, o movimento, né? Ou parar esse movimento, é uma força necessita que precisa de determinada energia, é detalhe. Para a gente adquirir a energia, nós temos que fazer o quê? Nos alimentar, né? Para um amódulo, um carro, se movimentar, ele vai ter que consumir combustível. O combustível vai ser queimado e vai fornecer essa energia para ele se locomover. O simples ato de eu jogar um pincel desse para cima, eu estou gastando energia. Estou movimentando o dedo, estou gastando energia. O que é energia? É a capacidade de realizar um trabalho, tá ok? E tu realizando esse trabalho, tu está gastando energia. O simples ato da gente dormir, você gasta energia, tá? Eu posso dizer o seguinte, professor, matéria e energia podem ser destruídas? Não. A matéria, nós não podemos destruí-la. Inclusive, iremos ver mais na frente a questão das reações. Por exemplo, tu pega um pedaço de papel, você bateia fogo nele para realizar uma reação de combustão. Ali vai haver apenas a formação de novas substâncias. Mas, os átomos que formam a folha de papel que foi queimado, foi apenas, houve uma reconfiguração molecular, devido à energia fornecida a esse papel. E houve a formação de novas substâncias para realizar uma reação. Reação de combustão do papel, o oxigênio e, no caso, a temperatura que foi fornecida. Então, houve essa reação de combustão e formou novas substâncias. Mas, o átomo, ele não pode ser destruído. O átomo de combustível é essa matéria. Do mesmo jeito, a energia. A energia e a matéria, elas não podem ser destruídas. Elas podem ser transformadas. Inclusive, nós temos vários tipos de, aliás, várias formas de produzir energia. Temos energia, a transformação, no caso, da energia solar. No caso, produzir energia a partir do biogás, do processo de decomposição, de restos orgânicos. Questão do movimento da água e etc. Tem outras formas. Tem a questão das usinas termoelétricas, usinas nucleares, material radioativo. Inclusive, vem crescendo muito nos últimos anos, essa questão da produção de energia a partir de substâncias radioativas. Que são os próximos capítulos. Continuando, vamos falar sobre o estado de agregação da matéria. Qual o estado de agregação? Nós temos três. Os básicos. Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Vamos imaginar, substância que nós temos mais comum em estudo. Vamos pôr a água. Que a água é uma substância que a gente encontra ela, querendo ou não, no meio ambiente. A expressão, lógico, no frizz, exige um pouquinho de calor. Podemos encontrá-las praticamente nos três estados físicos. O gelo. Ou seja, temperatura de zero para o Celsius, o ponto de fusão. Ou seja, é fácil a gente preparar um gelo. Mas, vamos analisar como que essas moléculas se comportam nos três estados de agregação. Olha só. Inclusive, uma das propriedades da água é que quando ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, ela aumenta o seu volume. Ela expande. Por isso, se você deixar uma garrafa de vidro, por exemplo, dentro de um congelador, um frizz, automaticamente, com o passar do tempo, essa garrafa tende a estourar. Devido ao espaço vazio que fica entre as moléculas, fazendo com que essa água expande, aumenta o seu volume. Isso é o que faz com que o gelo seja menos denso que a água. Por isso que o gelo flutua na água. Inclusive, vai ficar mais ou menos assim. As moléculas de água, elas irão ficar próximas uma da outra, só vibrando. Só que, detalhe, querendo ou não, vai haver espaço vazio entre essas moléculas, fazendo com que a densidade dela diminua e o volume aumenta. Inclusive, vamos supor que essa central de água está lotada de arum, der a louca nela e ela abaixa a temperatura para zero e para os céus, menos um. Então, a estratégia para a gente não morrer de hipotermia, a tendência é todo mundo ficar pertinho do outro. Mas, querendo ou não, vai ficar espaço vazio entre a gente, querendo ou não, né? Então, esse espaço vazio é o que vai fazer com que o volume dessa água aumente, ou seja, do gelo, né? Já no estado líquido, detalhe, na fase sólida, o sólido tem forma e volume definido, né? Tipo, pode ser um cubo, pode ser um coração, pode ser um hexágono, pode ser um bosano, enfim, da forma que você vai fazer um picolé, aquela sobrinha picolé que você pode fazer o que quiser, né? Deve em animar, né? Já na fase líquida, né? Água. As moléculas já estão um pouco mais livres, só que é claro. Elas estão unidas por uma força intermolecuária, que, por exemplo, na água é a ponte de hidrogênio, né? É que unem essas moléculas. É uma ligação que ela rompe também com facilidade, né? Que quando a água chega a uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius, essa ligação se rompe, né? E a água passa, as moléculas de água passam a estar livres no estado de gás, né? Lembrando, qual a diferença de gás e vapor, né? Inclusive, o vapor pode ser encontrado junto a esses dois grupinhos aqui, correto? Vapor, tipo, você pega um gelo, você observa que ele começa a sair um vaporzinho, né? Uma fase estável, de instabilidade. O estado líquido também, né? Se você deixar água da chuva, né? Como a superfície da pele é quente, vai formar o vapor de água. A água vai evaporar, embora não esteja 100 graus Celsius. Já na fase gasosa de gás, se temperaturas superior ao ponto de ebulição, tá? Que, por exemplo, aqui nessas fases sólida e líquida, esse vapor, ele passa para o estado líquido com facilidade, apenas ao encontrar uma superfície com temperatura mais baixa, com um copo de água gelada, né? A tampa de uma panela, no processo, né? E já no estado gasoso, já é mais complicado trazer esse gás para o estado líquido, tá? Devido também à diferença de temperatura, tá ok? Mudanças de fases. Tem aqui até uma situação engraçada, né? Que a gente costuma brincar em sala de aula, né? Com algo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Vamos supor aqui. Essas mudanças de fases, ela acontece do estado sólido para o estado líquido. Vamos supor, eu tenho aqui o gelo, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um cubo de gelo. Esse gelo, ele vai passar para o estado líquido. Se eu deixar aqui na temperatura ambiente, como um ponto de fusão. O ponto de fusão é zero para o zero. Então, se eu passar do sólido para o líquido, como que é esse nome? Derreter? O ferro, não, ele vai fund, o nome é fusão, ou seja, o gelo vai fundir, tá? O ferro, por exemplo, o ouro, para fazer uma joia, você pega o ouro, funde o ouro, ou seja, vai derreter o ouro para demoldá-lo, vai misturar automaticamente aos ligantes para fazer a liga, para desenhar, tipo, vender pulseiras que o pessoal chama lacraia, uns tijolim, etc. Vários modelos, né? Brincos em forma de coração. E o processo contrário do líquido para o sólido, tá? Por exemplo, eu lembro de uma história que fala menina da caída, tá? Mas é assim, do sólido para o líquido. Como é que é esse nome? Vamos supor. No período quente, você vai preparar um sorvente ou um geladinho. Você vai fazer o que com esse suco? Você prepara o suco ou uma vitamina, né? E coloca no freezer para baixar a temperatura, que é para ele passar do estado sólido para o estado líquido. Ele vai fazer o quê? Solidificar, tá? Ainda não é o caso da menina da caída. Solidificação aqui, ó. Solidificação, tá? Continuando. A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Como é esse nome? Inclusive, nós temos três situações básicas, né? Que é a evaporação. Que a evaporação, ela acontece geralmente na temperatura ambiente. Você coloca uma roupa para secar no parávola, atualmente água do rio evaporando, água da chuva, enfim. Já quando é provocado, você vai colocar uma água para ferver, então você vai fornecer calor. Se você vai fornecer calor, no caso, quando ela chega a 100 graus, é o ponto de ebulição. Quando ela vai passar do estado rico para o estado gasoso, tá? E tem um caso também específico, que geralmente ele é chamado de calefação, que é justamente o caso da caída. Para quem não conhece, para quem não conhece, né? Mas assim, bora dar um exemplo mais básico. Suponhamos que você vai refogar um arroz, um feijão, uma panela, ou colocar a panela lá em cima da chama. E essa panela, você, de metal, ela absorve o calor e tá muito quente. Quando você coloca a água, vai subir aquele... Imediatamente. Fazendo com que a água passe do estado sólido para o estado líquido instantaneamente. Então, esse processo é chamado de calefação. Só um detalhe, nós iremos colocar ali apenas a evaporação ou vaporização. Suponhamos que você está por uma piscina, né? Quando sua pelezinha sai molhadinha lá de dentro, você pode ficar... Mesmo você não se chupar, passar uma toalha, né? Para tirar o excesso de água. Após alguns minutos, você vai ficar com a pele sequinha e toda cinza, né? Devido às estruturas expressas aí que a água vai pegar na sua pele. Então, aqui vai ser o quê? Evaporação. Evaporação. Tá? E o processo contrário? Que é quando ocorre, tipo, a formação de gotículas do lado de fora do copo com água gelada, ou um suco gelado, tá? Que é chamado de condensação. E o processo contrário. No caso, tanto do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Que é chamado de sublimação e o processo contrário da sublimação. O exemplo mais comum é, no caso, a mastalina. Que é aquelas bolinhas, né? Que geralmente são utilizadas como um antiséptico, né? Para espantar insetos. Como eles afastam traças para não cortar roupa. E também para dar aquele cheirinho, tirar aquele cheirinho ruim de dentro de banheiro, né? Que é utilizado como desinfetante, tá? Então, quando se fala nessas mudanças de fases, os processos são mais ou menos esses, tá? Lógico que tem outros processos. Vamos supor um exemplo básico. Quando se fala em ponto de fusão e ponto de ebulição, né? O que é o ponto de fusão? É o ponto em que, a temperatura em que, uma substância do estado sólido vai passar para o estado líquido. O ponto de ebulição é a temperatura em que, essa substância passa do líquido para o gasoso. Então, olha só. O ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância, elas são, é uma característica específica dessa substância. Por exemplo, quando eu falo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, é 0 graus Celsius a determinada temperatura, que é a 25 graus Celsius, e uma ADM, né? Que é ao nível do mar. Ela é pura, pura. Se tiver impurezas, já ocorre variação, tá ok? E assim são todas as substâncias. Tem ponto de fusão e ebulição fixos, tá? Que já são pré-estabelecidos em tabelas. Tá ok? Então, dando continuidade, né, pessoal? Vamos falar ainda sobre a questão da matéria na aula 1. Questão da classificação dessa matéria. Como já foi visto? A questão do que é a matéria, o estado de agregação, né? E as mudanças de estado físico, né? Do sólido, líquido e gasoso, e gasoso, líquido, sólido, tá? Detalhe. Quando se fala em matéria, né? A gente já remete a nossa química, e essa química, ela, querendo ou não, são as substâncias que nos rodeiam. Então, essas substâncias, automaticamente, elas são formadas por elementos químicos, né? O que é um elemento químico? Geralmente, esse elemento químico, ele é representado por uma letrinha, geralmente maiúscula, né? Que são os elementos que estão compostos lá na tabela periódica. Mas, como por exemplo, esses elementos, eles... Nós sabemos que tem elementos simples, com uma letrinha simples, e quando esse elemento alicial, geralmente, tem, coincide, a segunda letrinha, ele é representado por uma segunda letrinha com a segunda letrinha centro-minúscula, tá? Vamos supor, como esses elementos, eles são derivados, no caso, o nome dele é do latim, vou dar um exemplo básico aqui, suponhamos, o hidrogênio, como o hidrogênio é o primeiro elemento, né? H, vem o segundo elemento, L, óbvio, L, então, nós já temos aqui... O H e o Ezinho minúsculo. Vamos supor, o carbono, né? Que é o número atômico, C, Czinho. Aí, vem o cálcio, C, A, tá? Vem o crônio, C, E. Aí, nós temos alguns elementos que o nome não se parece no português. Tem, por exemplo, Chumbo. O nome Chumbo, o nome dele lá é Plumbo. Então, vai ser o que, ó? Plum. P, B. Agora, quando já falamos que dos... O que é um composto, né? Os compostos, no caso, são as substâncias, elas são formadas pelos elementos, pelos átomos. Seguinte, um átomo, ele não existe isolado na natureza. Vamos falar, ah, aqui tem um átomo de oxigênio. Não tem. É? Agora sim, esses átomos, eles são encontrados ligados entre si, por meio de ligações covalentes, ou ligados a outros elementos que têm atividade eletrônica, formando substâncias, seja metálicas, seja iônicas, seja por ligações covalentes, covalentitativa, enfim. Para formar as substâncias. Aí sim, nós temos um compostozinho aqui, ó, O2. Nós temos dois átomos de oxigênio ligados entre si, formando a substânciasinha oxigênio, que é esse azinho que nós respiramos, né? Aí nós já temos o carbono e o oxigênio, representado pela letra O. Aí nós temos o ós, que é o quê, ó? Ós. E assim vai, tá? É, por exemplo, dióxido de carbono, que é o gás tanto liberado na questão da queima, na combustão, como também é liberado quando expiramos. E também, que é retornando dentro do nosso organismo, ocorre a queima dos nutrientes, o qual nós estamos absorvendo energia. E nesse processo da digestão e absorção dos nutrientes, nós liberamos o CO2, que é o quê? Formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Por exemplo, a molécula de água, oposto, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E assim vai. Nós sabemos que existem outras e outras milhares de substâncias, vamos supor. As substâncias formadas por ligações metálicas, como...